Vamos lá, vamos lá Aaaaaaah Olá Hoje a gente saiu sem rumo Não sei o que a gente vai fazer hoje Só que a gente tá indo no shopping Um shopping que tem aqui Que nome é aqui? Esse espaço? Esse Esse nome É um shopping Aí a gente vai Ele vai comprar Um outro telefone Porque o telefone dele não tá Muito bom Aí ele vai trocar Aí a gente vai lá Que tá tendo um desconto hoje Aí ele vai comprar pra ele E vai comprar pro pai dele Que bonzinho Aí vamos ver Como é que é É um espaço de um departamento grandão Ué, não tem medo Ai meu Deus, tem que não ver junto Aí a gente vai Aqui, vamos ver o que que vai dar Agora a gente tá na loja Olha só que legal Tem tipo uns telefones que eles são Fake, né Pra o pessoal ver como que é o modelo Aí tem o mesmo peso As mesmas Com as especificações do telefone Olha só que legal Olha só que legal Nunca tinha visto isso Aí a gente tá vendo esse aqui Douradinho Bem bonitinho Vamos ver se isso é nada Sim? Ah, esse aqui é preto Ah, esse aqui é preto Hummm Esse aqui é branquinho Aí a gente vai ver esse aqui Não Não, não, não Não, não, não Ele vai ver um Samsung S10 5G Ah, só tem o Galaxy Não tem o que ele vai ver Mas o que ele tá querendo é dessa cor aqui Douradinho Bem bonitinho Vamos esperar aqui um pouco Vamos ver 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto